Oi, boa noite senhor presidente, caros colegas, serventuários dessa causa, público presente, muito boa noite. Eu queria iniciar minha fala aqui apresentando e ao mesmo tempo agradecendo a todos os colegas por terem endossado esse ofício que está sendo feito tanto pela Câmara como pelos agentes penitenciários que trabalhavam no coração de Jesus, pois como é sabido de todos, o nosso presídio foi fechado e isso claramente se torna um risco para a nossa sociedade, desde que o fechamento do preso mesmo tem a conotação de insegurança e de impunidade. Então esse ofício é destinado ao deputado de eleito Sargento Rodrigues, pedindo uma intervenção para que o retorno desse presídio, a coração de Jesus e assim também a geração de empregos e de aquecer também a economia local. Pesquisas gastavam só de feira de produtos de alimentos, média de 35 mil reais e agradecer novamente a todos os colegas que assinaram, dando um respaldo maior a esse pedido. Outro ponto da minha fala é em relação ao projeto de lei que eu estou criando e desde já já peço a ajuda do jurídico mais uma vez, pois são sabedores das normas técnicas da legislação e da Constituição Federal que rege a nossa cidade e o nosso país, para que possamos auxiliar e fundamentar para que todas as escolas deste município, tanto na pré-escolar como do quarto ano, como do nono ano, como do terceiro ano, possam fazer a utilização dos prédios públicos, da estrutura física que a prefeitura e o município possam doar a forma de estar ajudando, para que os mesmos possam ter uma forma de angariar fundos para as suas formaturas. Então é uma forma de estar ajudando nas formaturas, porque a gente, principalmente nós que somos vereadores, comerciantes, sabemos da demanda e da procura dos mesmos em relação à formatura, pela dificuldade financeira, então cada um sempre ajuda. E é uma forma também de os mesmos estarem tendo a oportunidade de sustentar e de melhorar a formatura dos mesmos. Outro ponto que eu queria fazer o caso, em relação ao projeto indicativo que eu vou apresentar aqui, que é em relação à legalização e o norteamento das ruas do coronel, da 2 de dezembro, que é aquele trecho ali, desse plano do coronel, do saculano do Maurinho e do amigão ali, e retornando ali, Gilberto Goiaba, etc. Vês que todos nós sabemos da dificuldade que nós temos em transitar em horários de pico naqueles locais. Tem hora que a gente fica 20 minutos, 30 minutos ali para poder manobrar, e além de uma forma de respeito com a população, com os pedestres, com todos que passam ali, também é uma forma de dar uma segurança à população, porque um trânsito bem regido, bem norteado, é forma de segurança pública também para a população. E, no mais, é agradecer a atenção de todos e, no grande expediente, a gente fala mais um pouco sobre esses assuntos aí, Presidente. Muito obrigado. Jornal Tribuna Mineira, jornalista Levila de Itá, 19 de novembro de 2018.